Vamos de volta para falar de um assunto que tem a ver com a nossa saúde, que é importante e que muitas vezes pouco se fala, né? Aneurisma, reportagem da Gabriela Milanese. Os fatores de risco para o aneurisma são conhecidos pela medicina e o tabagismo é a principal causa. Os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. Os do tipo cerebral apresentam alta taxa de mortalidade. Mas, afinal, como se desenvolve essa dilatação? Existe uma fragilidade de várias causas na parede da artéria e ocorre uma dilatação igual um balão. Quanto mais se expande esse aneurisma, essa dilatação, mais fraca fica a parede daquela artéria. Então, com chance maior de rompimento. Muitas pessoas acabam nem descobrindo que tem aneurisma, pois não há rompimento e, portanto, não existem sintomas. Mas cada caso é um caso. Na maioria das vezes, o aneurisma só é descoberto pelos médicos depois de uma hemorragia no cérebro. Aí sim, começam os sintomas que chamam a atenção, como uma dor de cabeça muito forte, formigamento nos braços, visão embaçada e problemas na fala. Mas este não foi o caso da dona Irene, de 78 anos, moradora da Trindade, aqui em Florianópolis. Dona Maria Irene, aposentada e aos 76 anos, descobriu um aneurisma. Tudo começou depois da morte do marido, quando ela chegou a 48 quilos e estava muito fraca. Um dia de manhã eu acordei, a minha filha estava em casa comigo, eu vim na cozinha para fazer o meu cafezinho de costume, pegou fogo no meu pijama e eu saí da cama, era um inverno, e eu tinha deitado de meia, perdi a meia no caminho, não percebi que a meia tinha ficado na cama, porque eu estava com o pé descalço de meia. E a Carla veio atrás de mim e disse, mãe, está pegando fogo no seu pijama? E ela trouxe uma toalha, abafou o coiso, mas eu estava, é zonza assim, eu não estava escutando ela falar direito, sabe, era uma coisa. Aí ela pegou um termômetro, me colocou o termômetro, eu estava com quase 40 graus de febre. A preocupação inicial era de um quadro de Alzheimer, já que existem outros casos na família. O diagnóstico do aneurisma veio depois de um exame de imagem, e então ela foi encaminhada diretamente para a cirurgia. Ele faz tipo um cateterismo, ele introduz um cateter pela virilha, esse cateter vai até o cérebro, e aí ele faz, ele tira o aneurisma, faz um preenchimento com uma molinha, né, aí essa molinha é muito fininha, parece fiozinho de cabelo, e a gente sai bem assim, no outro dia de manhã, eu já tive, às duas horas da tarde no outro dia, ele já me deu alta. O aneurisma cerebral pode ter cura através da cirurgia, como foi o caso da dona Irene, mas geralmente o médico prefere indicar um tratamento que ajude a regular a pressão arterial, por exemplo, reduzindo as chances de romper. Já a cirurgia é utilizada mais frequentemente para casos de aneurismas que já romperam. E quando o caso é cirúrgico, existem duas possibilidades. Que seria o tratamento endovascular, ou seja, é sem haver uma cirurgia aberta. Ela é feita através, como se fosse um cateterismo, que chega até o aneurisma, e se coloca uma mola para fechar aquele colo do aneurisma, que está, digamos assim, facilitando a ruptura dele, para evitar que ele não sangre novamente. Esse é o tratamento endovascular. Existe a cirurgia aberta, que seria uma cirurgia em que se visualiza diretamente as artérias e se coloca um grampo, que a gente chama de clipe, justamente para evitar que esse aneurisma sangre novamente. A neurologista afirma que não é correto procurar um possível aneurisma, mas que se descoberto e tratado corretamente, é possível sim levar uma vida normal. Dona Irene que o diga. Eu faço os meus exercícios, eu faço o meu trabalho voluntário aqui no HU, eu faço a minha ginástica, eu caminho bastante. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou muito bem.